Nesse momento eu quero chamar pra cantar comigo o cantor Rodrigo Araújo. Venha cantar comigo. Hoje eu vim aqui a mandado de Deus pra profetizar Que o que passou, passou e não vai mais voltar Aquele câncer, aquela infernidade não vai mais te afetar E o deserto da dificuldade você não vai passar Sabe por quê? Isso é o querer de Deus para a tua vida a partir de hoje A noite vai se dissipar, o sol vai raiar nessa tua noite Foi até aqui, essa história de perder Foi até aqui, essa história de chorar Foi até aqui, não mais adiante Pois Deus mandou profetizar Profetizar o quê? Restauração Libertação Cura, milagre, vitória pra o seu viver Infelizade Vai embora Hoje tem profeta de Deus pra profetizar vitória O que mais, Rai? Hoje eu vim aqui a mandado de Deus E vou obedecer a ordem que Ele me deu Pra profetizar, falar o que Ele mandar Eu já estou sentindo o cheiro de milagre no ar O que não deu certo, crê que agora vai dar O teu casamento Deus vai o restaurar Porta de emprego pra você se abrirá É agora, pois agora eu vou profetizar Renovo na alma, rebolo isso na causa Quem não tem saúde, sinta agora restaurar A porta se abrindo, corrente caindo Todo mal que está em tua vida vai saindo Cante, ore, fregue, faça a obra e segue O rastro de glória que do céu hoje aqui desce A vitória é certa na tua vida, pode acreditar Pois Deus mandou profetizar Eu profetizo o milagre, 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 milagre Porque foi Deus quem me mandou Eu profetizo vitória, 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 vitória Vitória da parte do Senhor Hoje é noite de milagre Hoje é noite de bênção Noite de agradecimento Noite de alegria Glória a Deus Aleluia Hoje eu vim aqui a mandado de Deus Eu vou obedecer a ordem que Ele me deu Pra profetizar, falar o que Ele manda Eu já estou sentindo o cheiro de milagre no ar O que não deu certo, crê que agora vai dar O teu casamento Deus vai o restaurar Porta de emprego pra você se abrirá É agora, pois agora eu vou profetizar Renovo na alma, rebolo isso na casa Quem não tem saúde, sinta agora restaurar A porta se abrindo, a corrente caindo Todo mal que está em tua vida vai saindo Cante, ora e pregue, faça obra e segue O gasto de glória que do céu hoje aqui desce A vitória é certa na tua vida Pode acreditar Ele mandou profetizar Eu profetizo milagre, 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 milagre Eu profetizo milagre, 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 sim Porque foi Deus quem me mandou Eu profetizo vitória, 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 vitória Receba sim, vitória da parte do Senhor Receba em nome de Jesus É vitória, vitória da parte do Senhor Receba cura, receba o milagre, receba a restauração Em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua vida Em nome de Jesus, que Deus te abençoe